Bom dia pessoal, eu sou Luiz Roisman e venho convidar você que tem interesse em saber mais sobre o OCT para se inscrever no nosso curso de OCT na segunda turma. Não era a nossa intenção abrir uma segunda turma nesse momento, mas devido a grande quantidade de pedidos e solicitações a gente optou por antecipar essa abertura. É importante saber que o curso tem toda uma sequência lógica que não pode ser interrompida, então a entrada de novos participantes vai ser feita só nesse momento e que existe uma quantidade de vaga limitada, até para a gente conseguir dar o atendimento personalizado, individualizado que a gente busca dar. Além das aulas explanativas, existem vários momentos que a gente se reúne com toda a turma e discute casos através de grupos de WhatsApp, através de lives, discussão de artigos científicos relacionados ao OCT, artigos selecionados por nós e temas que a turma levanta durante a apresentação. O feedback está sendo muito positivo, então se é do seu interesse saber mais sobre o OCT, não importa se você é residente, se você é fellow, se você já é retinólogo formado ou se você já tem uma grande experiência com a tecnologia. Acho que é sempre tempo da gente renovar e adquirir novos conhecimentos, é o que a gente busca com esse curso, é arejar a cabeça de todo mundo com novas informações da tomografia. É isso, se é do seu interesse, vai lá e se inscreve. Um abraço.